Você viu que acharam seis corpos nesse local? Qual tipo? Não, se não, não, se não. Galera, eu não sei se você soube, mano. Oi? Acharam seis corpos aqui já. Eu tava vendo lá. Eu esqueci até de pôr, se eu conseguir achar lá, eu vou pôr no vídeo, achar de novo. Seis corpos. Seis corpos aqui, mano. Muito frio já aqui embaixo. Olha o K2. Olha o K2. Você nem viu, né? Foi no For River. O que é isso, cara? O que é isso? Ah, não. O que é isso, cara? Ah, sacanagem. Você tá de brincadeira. Você tá pensando no meu caso aqui? Não é isso, não pode ser, mano. Não é um corpo isso daí. Não pode, mano. Olha isso, ó. Cara, não é um corpo isso daí. Ah, não. Nossa, 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 nossa. Mano, nossa. Cara, que fedor. Uhum. 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 Meu Deus. Meu Deus. Mada. Meu Deus. O que é isso? Ô, mano, você viu alguém, mano? Cara, eu vi alguém correndo. Cara, 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 eles tão passando aqui. Fique bem quietinho, mano. Fique bem quietinho, mano. Vou deixar o meu caso aqui. Galera, eu tô atrás. Eu tô atrás de um tronco aqui, mano. Meu Deus, tem uma senhora aí, cara. O que é isso? Eu vou parar de responder aqui. Mano, você tá na escuta. Galera, nada do Cristo. Mano, você tá na escuta, mano. Os caras passaram do meu lado aqui. Mano, você tá na escuta, mano. Mano, você tá na escuta. Os passaram. Os cachorros, os cachorros, os cachorros. Conheкner Shaller. O Cris. Não, mano, não, não. Wait a velha, mano, não. Não, 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 cara, não. Por favor, não, cara, não. Não, não, não. Felice, Felice. Ai, meu Deus. Ô, Christopher. Ô, Christopher. Ô, Christopher. Ô, Christopher. O Christopher, ele não responde, ai meu deus do céu, deu ruim, olha tá gritando, ô mano, ô mano, galera, deu ruim, deu ruim, deu ruim, ai meu deus do céu, que merda Salve, mano, salve, olha os caras tão passando ali, mano, 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 os caras passaram aqui, galera, os caras tão passando aqui, os caras tão doceando aqui Os caras tão doceando, mano, os caras tão passando, os caras tão passando Galera Galera, os caras passaram pra lá, mano Christopher, Christopher Galera Galera Ô Christopher Galera, eu tenho que ir na captura dele Christopher Será que ele ficou caído em algum lugar, eu escutei grito dele Ô Christopher Mano Ô Christopher Mano Ô Christopher Galera Christopher Ô Christopher Christopher Ô Christopher Christopher Ele não responde no rádio, mano Ô Christopher Ô Christopher Ô Christopher Eu tô perdido aqui, galera Ô 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 Christopher! O que caiu aqui, mano? Christopher, câmbio! Christopher! Meu Deus, e agora, mano? Christopher! Cara, eu tenho que ir atrás do rádio dele. Christopher! Ai, meu Deus, e agora? Christopher! Christopher! Ô, Christopher! Galera! Christopher! Câmbio! O que é isso? Christopher! Alô! Galera, o rádio dele! Christopher! Christopher! Ó, galera! Galera, galera, galera! Ó, o rádio dele aqui, mano! Meu Deus, e agora? Mano do céu! O Christopher sumiu! Christopher! Rapaziada, eu vou chamar a polícia! Rapaziada, eu vou ter que ligar pra polícia! Galera, eu vou ter que tentar achar o caminho! Eu acho que levaram ele lá pra fora! Da, da mata! Ai, mano! Galera! Aqui não pega sinal! Eu vou... Eu vou achar o caminho! Eu vou atrás do Christopher, mano! Pegaram ele! Pegaram ele, galera! Eu vou lá fora, mano! Eu vou lá fora! Eu vou lá fora! Eu vou lá fora! Galera! Eu vou ter que... Chamar a polícia, mano! Meu Deus, cara! O Christopher! Eu vou ter que chamar a polícia! Como é que... Que eu vou falar agora? Galera, 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 galera! São eles, mano! Corre, corre! Corre, corre! São eles, cara! Ai, meu Deus! São eles! São eles! São eles, mano! Eles estão voltando! Eles estão voltando, mano! Eles estão voltando, mano! Eles estão voltando, mano! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Galera, galera, mano, galera do céu, eles passaram aqui, mano, galera, eles passaram aqui, mano, olha eles tão com cachorro Galera, mano, cadê o Christopher, mano? Galera, mano, ai, meu Deus do céu, onde é que o Christopher foi parar, mano? Christopher Olha lá, olha lá, tem lanterna, tem lanterna, tem lanterna É vela, é vela, galera Tem vela, tem vela Tem vela lá, galera Ai, meu Deus do céu, o que será que eles tão fazendo? Ai, é agora Mano do céu Os caras tão vindo, os caras tão vindo, os caras tão vindo Vai, 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 vai Mano, o que que eu fui fazer na minha vida aqui, mano? Vou essa lente. Mano, eu vou lá. Galera. Eu tenho que ir lá. O que que eles fizeram lá, mano? Onde é que eu tô? Como é que eu faço pra ela? Aqui. Rapaziada, eles fizeram alguma coisa lá, mano. Eles demoraram uns 20 minutos ali, galera. Eu acho que não tem ninguém lá, mano. Eu acho que não tem ninguém lá. Mano, o Christopher, cara. E agora? Galera. Tem alguma coisa ali, mano. Mano, é a roupa do Christopher. Mano, é a roupa do Christopher. Mano, é a roupa do Christopher. 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 Oh, Christopher. Christopher. Cara, o que que é isso? O que que é isso? Christopher. Nossa. O calor que tá aqui, mano. Galera. O que que foi? O que que foi? O que que fizeram com você, cara? Onde que eu tô? Você tá bem, mano? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Mano, essas velas, cara. O que que eu tô? O que que é isso, cara? Eu vou desmanchar isso, cara. É um ritual, mano. Venha, mano. Eu te ajudo. Vamo sair daqui, mano. Ai, sem força, mano. Vamo sair daqui, mano. O que que é isso, cara? Mano Mano Cadê tua roupa? Olha os bichos, mano Eles estão voltando, mano Eles vão voltar aqui, Christopher Mano, você levou uma paulada aqui, mano Tá doendo? Mano, do céu de vermelho que tá, cara Teu rosto, cara Eles te acertaram com alguma coisa, mano Ai, que dor Mano, vamos sair daqui, cara Mano, os caras As bruxas, não sei Te pegaram, mano Ô, mano, vamos sair daqui Sem mancada, cara, eu tô com medo Nossa, cara, eu tô pelado Mano, levanta, levanta Tá, consegue? Eu tava lendo Você tá bem, mano? Os caras fizeram um ritual comigo Você tá bem, mano? Cara, eu não vou entender, mano Você tá bem? Cara Eu não tô entendendo, mano Mano, olha Achei teu rádio, cara Ih, tua lanterna Perdeu? Eu tenho mais uma aqui, mano Tô, tô, tô Eu acho que tá boa essa aqui Ai, meu Deus Tá sem pilha, eu acho que Eu vou pegar pilha aqui Cara, minha cabeça Eu vou-me embora, cara Eu vou pegar pilha aqui, mano Nossa, minha cabeça tá dando muito Cara, você não tem noção Minha cabeça tá dando demais Mano, o que que fizeram com você, cara? Eu só lembro Ó Eu só lembro eu tava do lado do rio E do lado eu chegando, cara Chegaram me chutando já Te deram alguma pancada? Nossa, mano Tá doendo teu braço, né? Nossa, minha cabeça tá doendo Minha cabeça tá doendo muito E teu braço tá doendo também? O braço não tô sentindo muito Mas a cabeça Nossa, mas tá um vermelhão teu braço, mano E minha cabeça? Cara Eu tô bem, mano Nossa Não entendi O que será que eles queriam de você aqui, mano? Ô, vamos num lugar mais seguro, mano Vamos tentar ir lá pro carro Vamos sair daqui, mano Galera Minha perna parece que ele viu uma perdoada também Capaz Nossa, eu tô doendo Como isso vai? Deixa eu ver uma coisa aqui, mano Nossa Você tá Nossa, tá tudo sujo, cara E agora eu tô com medo de sair, mano E eles E eles tá lá no portão, cara Lá na entrada, lá Eu nem tô raciocinando não que nós estamos Mano do céu, olha isso Olha isso Faz muito tempo que eu tô aí Ó você, mano Cara, tem que fazer uma oração Tem água benta lá no carro, mano Vamos de uma vez, mano Vamos sair daqui, vamos sair daqui Faz muito tempo que eu tô ali Cara, faz uns 40 minutos que eu tô na captura de você, mano Você sumiu, cara Você correu e sei lá pra onde você foi Mano, eu tentei Mano, eu me escondi, cara Atrás de uns troncos De uma árvore ali Caída Deixa eu vou na frente, mano Ai, minha perna, cara Minha cabeça Nossa, agora Começou a arder agora o meu braço Mano, não mexa muito, mano Agora tu começou a arder Tá ardendo, cara Mano Meu Deus Tamo perdido aqui, mano Cara, eles fizeram um ritual com você lá, mano Cara, eu só me lembro que eu tô do lado do rio Tá gritando, apontou o nome E... Só, cara Os caras chegaram me dando um bordoado E depois não lembro de mais nada Cara, tá arriscado, mano Esse lugar Eu tenho que saber o que tem naquele túmulo, cara Aqui, ó Eu vou com isso aqui também Se vir alguém, eu vou dar pancada, mano Você tá bem, mano? Nossa, eu tô com dor Eu tô com dor de tudo Não sei qual dor que eu tiver Mano, e agora? Nós temos que dar um tempo um pouco, mano Vamos, vamos, vamos dar um tempo aqui Pra nós não poder sair assim, cara Sente um pouco, mano Vai que eles estão esperando nós lá, mano Mano Ô, mano Ô, ô, ô Sente, 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 mano Sente Sente, mano Não dá pra nós sair assim, cara De lá Que dor Minha bateria tá no mico já também Rapaziada, eu vou ter que parar um pouco aqui Se eu ver buia dos caras, mano Eu começo a gravar, ó Tá acabando a bateria da minha GoPro Vamos descansar um pouco, mano Eu tô com medo, galera Eu tô com medo eu vou sair lá fora Eles estão lá, esperando nós na entrada Galera, eu vou economizar bateria um pouco Mas já volta lá Rapaziada, tamo na porta aqui da... Cuidado, hein, mano, com a luz Na saída aqui já da trilha das bruxas, galera Mano, se abaixa, se abaixa, mano Galera, tamo bem na saída aqui, ó Cara Nossa, que dor no meu braço, cara Tá me queimando o braço Nossa Tá muito ruim Parece que, tipo... Me deram aqueles negócios que os caras não dão de cavalo, sabe? Tem um negocinho atrás, né? É louco, mano Galera Segura aqui, mano Apaziada, eu vou esperar pra gente chegar na casa Não precisa, mano Você tá bom? Nossa, cara Eu tô com muito dor, na verdade Aqui é a única entrada que tem pra chegar no local lá, galera Eu acho que eles não tão mais aqui Mas... Ó, o barulho de carro Nós vamos sair correndo daqui Chegando lá na... No carro, lá em casa Não sei A gente... Eu finalizo esse vídeo pra nós não poder ficar aqui Ó, o barulho de carro Beleza, galera? Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar